Passa e mande jante tudo que você puder levar Ante tudo que parece seu é bom que a gareja Seu filho feio e louco ficou só Chorando feito o fogo à luz do sol Os optimistas já estão no corredor Não tem mais nada dentro do amor A estrada é pra você e o jogo é a indecência Junte tudo que você conseguiu por coincidência O pintor de rua de andar só Desenha maluquice em seu lençol Sob seus pés o céu também rachou E não tem mais nada dentro do amor Seus marinheiros mareados abandonam o mar Seus guerreiros desarmados não vão mais lutar Seu namorado já vai dando fora Levando os cobertores E agora A tua mente sem você voou E não tem mais nada dentro do amor 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 Que o caminho deixe para trás O caminho deixe para trás Esqueça os motos que não voltam mais Um vagabundo desmora pela rua Usando a mesma roupa que foi sua E se eu te faço outra vida, outra luz, outra cor Não tem mais nada, negro amor E 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 não tem mais nada, negro amor